Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, estamos bem juntos. É um privilégio, né? É uma oportunidade que Deus dá pra gente conversar. Eu espero ansiosamente esse dia, todas as quartas-feiras. Tem sido muito bom pra mim, viu, Ana? Muito bom estar com vocês e ter alguns rostinhos, assim, né? Que eu espero sempre ver, a Rosângela, a Rita, né? Quer ver quem mais aqui? Que eu tô aprendendo os nomes, né? A Márcia, a Meire, né? Eu tenho a Sula, que tá aqui agora, né? Então, todas as vezes, ela já tá me tornando... Eu já tô me sentindo familiar. Coisa boa. Quando eu vejo vocês aqui, né? A Karine tá aí, a Júlia. E pra mim é um grande privilégio falar... É, fala... Bom, você já sabe que eu sou contadora de história e aí começo um pouco nervosa, mas depois eu acalmo. E é que eu já tive muita enrolação aqui com o computador. E hoje eu quero falar um pouquinho, né? Meu Deus, o que é falar sobre os filhos, não é verdade? É falar da maternidade, né? O Luciano, eu tava conversando com ele, ele falou assim, Nossa, mas não tem nada ruim que você conta dessa menina? Eu falo, ah, mas mãe não consegue ver nada ruim. Tudo é bom, até o ruim é bom, né? E eu acho que é isso também, né? Às vezes, quando me perguntam assim, você é mãe de uma criança especial? Eu entendo assim que eu sou mãe, né? Mãe é mãe, não é verdade? E cada um tem os seus desafios, né? Na educação, na formação. Mas eu vejo sempre assim, que mãe é mãe. Eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos desafios que qualquer outra mãe, né? Bom, então eu gostaria de falar, eu sou Shirley, mãe da Maria Fernanda. Depois eu não sei se a Laura vai conseguir passar umas fotinhas, né? Que eu quero até falar um pouquinho sobre elas. Mas eu sou mãe da Maria Fernanda, uma jovem já, adolescente jovem, de 20 anos que foi diagnosticada com retardo mental ao nono mês já de nascida, quando ela tinha nove meses. A Maria Fernanda, ela é um milagre para nós. Porque a Maria Fernanda, ela nasceu de oito meses. Eu brinco que eu nunca tive um filho de nove meses. Nunca. Eu cheguei a ter um filho de nove meses. Mas a Maria, ela veio antes do tempo, mas a Maria, ela veio num tempo muito importante, especial para nós. Porque nós nos casamos muito cedo, e nos casamos com 20 anos. E a Maria veio com 26. Então, assim, eu já tinha, já estava num tempo bom, né? E como é a espera de um filho? Quando você espera um filho? Eu não planejei a Maria, mas eu esperei. Porque quando ela veio, eu já estava... Se viesse a mãe, se não viesse a mãe também, eu já estava me preparando para ficar grata. Então, quando ela... Era um tempo que o Luciano tinha acabado de se formar, a gente estava na nossa primeira igreja. Então, estava tudo muito casadinho. Eu achei, assim, que eu fosse ser uma mãe... Aquela mãe... Eu pensei, eu vou ser uma mãe muito saudável, uma mãe moderna. Tudo aquilo que a gente vai planejando, né? E no começo... Não foi muito assim, não, porque eu passei muito mal na gestação. E aí já foi caindo por terra, né? Aqueles estímulos, aquelas coisas que a gente vai criando. Mas a Maria, ela veio de oito meses. Até então, ela veio num parto... Ela veio de parto natural, normal. Então, na minha cabeça do Luciano, ela só ia ter algumas dificuldades no início, mas logo depois, ela já ia... Ela já ia sair adiante, né? Como todos diziam, não, criança que nasce de oito meses, nasce depois, daqui a pouco já acompanha os demais. Mas isso não foi acontecendo, né? A Maria demorou pra andar, a Maria demorou muito pra... 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 Se comunicar, né? E eu sempre naquela espera, naquela espera. E a Maria Fernanda, ela andou com dois anos. Um ano e nove meses, mais ou menos. Quase dois anos, fazendo fisioterapia. E até então, eu não sabia. Eu não tinha um diagnóstico da Maria, né? Eu falo que é muito importante hoje, quando eu vejo alguma coisinha em uma amiga minha, filhos de amigos, eu ligo, eu pergunto, sabe? Porque todo mundo via, notava, mas ninguém tinha... Ninguém chegava até nós, né? Nós éramos pais muito jovens, mas ninguém chegava e dizia, olha, presta atenção nisso. Então, eu fui meio caminhando naquele mundo escuro da maternidade, por nossa própria conta, né? Sobrevivendo às situações que nos aconteciam. Eu vou relatar isso antes da gente ler o texto que eu quero compartilhar, porque eu quero fazer essa introdução antes. E quando a Maria Fernanda cumpriu dois anos, a Maria Fernanda, aquela menina que a gente achava que ia avançar, que ia chegar em algo rápido, que ia crescer, ela começou a ter crises convulsivas. Maria Fernanda, com dois anos de idade, começou a ter crises convulsivas e ali começou a saga nossa, né? Ali foi onde caiu a ficha que nós entendemos que a Maria tinha alguma coisa que não estava tão bem. Então, nós começamos a colocar atenção na Maria, que até então a gente estava olhando para ela como uma criança sem nenhuma dificuldade, né? Uma criança que nasceu de oito meses, mas nasceu de parto natural e que não necessitou nenhuma intervenção cirúrgica, nada, então ela estava bem clinicamente, né? Mas o que nós não sabíamos é que no parto da Maria, no meu parto, a Maria Fernanda, ela fez hipoglicemia, faltou energia. E, na verdade, e ela faltou energia, faltou açúcar e ela teve... ela teve algum... como se o cérebro dela tivesse dado um curto circuito, o médico fala. E todas as áreas dela foi afetada. Na verdade, era para ela, o médico disse que era para ela vegetar, né? Era um estado vegetativo, porque a Maria fez hipoglicemia no meu quarto por muitas horas. foi quase... foi um erro médico, o médico não deu a atenção que ela precisava, achou que uma criança que nasceu de parto normal, né? Ela tinha que ir para o quarto com a mãe e ela estava bem clinicamente e foi nesse momento ali que deu toda a situação. Então, com dois anos, a Maria Fernanda começou a convulsionar. A Maria Fernanda, ela chegou a ter cinco convulsões diárias por três anos. A Maria tomou treze comprimidos diários para convulsão. E era uma convulsão que a gente chama de epilepsia refratária, que não tem cura. Não tem cura. Ela vai dar em algum momento, sempre vai estar dando e não existia um lugar. Às vezes eu estava cuidando da Maria, olhava para o lado da Maria convulsionando, deixava a Maria buscar um negócio na hora que eu olhava a Maria convulsionando. Foi um tempo muito duro, muito difícil, onde os nossos olhos estavam para as necessidades da Maria. E a Maria convulsionando, tomando treze medicações por mês, por dia, medicação pesada. Então, a Maria, ela era muito frágil, muito frágil. E foi quando nós começamos a conversar com o médico e nós orando e sentindo uma necessidade, um desejo de começar a tirar a medicação da Maria. E a Maria e o médico ficou muito preocupados. Ainda mais, imagina, os religiosos. Ah, Deus já curou e quer tirar. mas eu acreditava muito que o respaldo que Deus estava colocando no nosso coração de mexer na medicação da Maria, ele ia respaldar através da fala do doutor. Então, quando nós chegamos para o Niu, que nós dissemos, doutor, a gente queria mexer na medicação. E ele ficou muito preocupado. Ele disse assim, mas você sabe quanto tempo nós levamos para a Maria não convulsionar mais para a gente mexer agora, ela tem epilepsia repratária. Eu falei assim, eu sinto no meu coração uma testicação que Deus está curando ela. Bom, e aí começou esse processo, vou adiantar um pouquinho. Começou esse processo e nós fomos tirando a medicação, segundo ele autorizava, e para a glória do Senhor, são 16 anos sem tomar nenhum comprimido. Amém. A Maria não toma nenhum remédio. 16 anos. Nós levamos um ano tirando essa medicação, juntamente com o doutor. Ele, até hoje, ele não acredita no que aconteceu. Foi um milagre mesmo. E ela é livre dessa medicação. E logo depois, a Maria Fernanda começou a entrar naqueles cinco anos ali, e a gente falava com a Maria e a Maria não respondia. A gente falava, e a gente começou a ter a Maria como uma menina rebelde. Oh, meu Deus do céu! A gente fala, essa menina não dá conta, não responde. Até que um dia, uma professora, ela falou assim, olha, eu tenho a impressão que a Maria Fernanda não escuta. E aí foi novamente a saga. E buscar médicos, buscar especialistas, não sei o que, era todo mundo muito confuso para nós. Muito diferente. E aí, quando o doutor disse, sim, a Maria Fernanda, ela tem uma surdez profunda em um ouvido. E no outro, ela tem uma surdez moderada, onde ela escuta só turbina de avião. Aquilo ali veio assim como uma flecha no nosso coração, de pai. E aí, nós vimos de novo a nuvem. Meu Deus, essa nuvem está chegando de novo, e a gente vai ter que enfrentar ela, essa tormenta. e aí nós começamos a buscar médicos, especialistas, e também, eu nunca tinha visto, a gente vê pessoas muito pouco habilitadas, eu misturo o espanhol, muito pouco habilitada com os aparelhos, né, auditivos. Você vê pessoas que precisam usar e não usa, e deixa de um lado, né, e a gente não... E eu falava, meu Deus, vai ser muito difícil a adaptação da Maria Fernanda. E aí, nós fomos numa clínica e o doutor disse assim, ela vai precisar desse aparelho, desse aparelho, assim, 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 e ela vai escutar essa conversa nossa. O maior desafio nosso foi acreditar que ela ia escutar. Por uma... Por ignorância mesmo de não dominar o assunto, porque eu não tinha... Nunca tinha visto, assim, uma criança habilitada usando o seu aparelho certinho. Nós começamos a pesquisar, compramos o aparelho, naquela época o aparelho chegou de outro país, uma dificuldade, caríssimo. Há 15 anos atrás, a Maria Fernanda tinha 15 mil reais no... E às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas não é muito? Não é caro, né? Eu e o Luciano sempre dizemos assim, para você escutar. Qual é o preço? Então, nós sempre trabalhamos assim com a Maria Fernanda. Não tem preço. Você escutar, você falar, você caminhar, não existe um preço. Se é muito, se é pouco, era uma necessidade. E a Maria Fernanda, a partir do momento que ela colocou aquele aparelho, ela nunca mais tirou. Ela nunca mais tirou o aparelho. E ali ela começou a escutar a primeira voz. E ela começou a escutar o pai, e a mãe. E eu lembro que a primeira vez que ela colocou o aparelho, que a médica deu um toque assim, ela parou. Ela nunca havia escutado. Com cinco anos de idade. E aí a doutora bateu de novo, ela ficou nervosa e ela pegou uma folha. E ela, quando ela pegou a folha, ela escutou o barulho da folha. E ela trouxe a folha para o ouvido. naquele dia, nós viajamos 600 quilômetros até a nossa casa. Porque no Brasil, vocês sabem, as cidades pequenas estão muito longe dos centros grandes e as coisas estão nos centros maiores. E a Maria Fernanda, ela viajou 600 quilômetros escutando o pneu rodar. Sem abrir a boca, escutando uma chuva e um pneu. a nossa vida depois do aparelho, ela mudou completamente. Mas, até então, eu e o Luciano como pais, nós como pais, nós tínhamos uma necessidade e um olhar de suprir as necessidades da Maria Fernanda. Como todo pai. A gente quer suprir as necessidades. Então, a Maria Fernanda, ela tem baixa visão, aeroóculos, a audição, a parte psicomotora, a parte cognitiva. Nós ficamos muitos anos envolvidos nesse lugar com a Maria Fernanda, suprindo as necessidades. Cada hora que estourava um canalzinho ali, a gente tinha que correr. Foi quando a Maria começou a crescer e ela começou a necessitar de outras coisas. Às vezes, nós subestimamos muito uma pessoa com necessidades especiais. Eu não sei nem como falar aqui, qual é o termo que a gente usa que a gente usa no Brasil, já não sei mais. Mas eu vou falar com necessidades especiais que talvez, porque aqui se diz com discapacidade, talvez seja mais chocante para vocês. E com necessidades. Então, a gente tem muita dificuldade de ter um olhar humano para aquela pessoa. Então, foi quando Deus começou a mudar as nossas perspectivas, porque nós não tínhamos. Como pais, nós só pensávamos em suprir necessidades. Quem nunca, as necessidades dela, aquilo para nós era tudo. Mas a Maria, ela é uma menina muito valente. A Maria, ela é uma menina inconformada. E ela começou a crescer e começou a mostrar isso para a gente. Então, nós começamos a ter um outro olhar para a Maria Fernanda. Um olhar humano. Dizer assim, não, ela não é só isso. Ela nasceu, aquilo que a gente conversa tanto, ela nasceu com propósito. Aí, eu fui lá para o Salmo 100 e eu quero ler com vocês. eu fui tão conhecido, mas eu precisei reafirmar a minha fé no que eu crio. Eu fui lá para o Salmo 139, 13, que diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Quando eu li esse versículo, as escamas dos meus olhos caíram. porque até então eu sou irmã, cunhada e mãe de crianças com algum tipo de discapacidade. Mas eu não sabia como era ser uma mulher de Deus, uma serva de Deus, uma filha, uma discípula. Eu não sabia como era ser essa mulher e ter uma criança especial. Então, toda a minha bagagem, aquilo que eu carregava era o que eu aprendi com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu sogro, que eu via. Mas eu não tinha essa outra parte que me faltava. Então, eu precisei aprender. Eu precisei a ver a minha filha, nós precisamos, eu e meu esposo, com outros olhos. Não era... porque o diagnóstico, ele é muito importante na nossa vida, na vida de uma criança, na vida de um adulto, mas ele nos coloca num lugar muito complicado. Porque quando você tem um diagnóstico, você pode até buscar no Google, aí, né? e você vai ver todos, todos, ele te coloca num lugar, numa caixa, porque todos estão juntos e todos têm as mesmas coisas. E não, Deus, ele nos criou uma por uma. Nós somos criações, nós somos obra maravilhosa. Então, eu precisei ter esse olhar para Maria Fernanda. Dizer, não, ela não é qualquer uma. Ela não é só uma menina com retardo. ela é uma obra maravilhosa. Ela foi formada de uma maneira maravilhosa. E aí, foi onde eu e o Luciano a gente começou a se posicionar enquanto a isso. E começamos a trabalhar. E começaram a, e eu comecei a buscar aonde é que nós tínhamos deixado a Maria Fernanda nesse processo. E sabe aonde que Deus me mostrou que eu tinha deixado a Maria Fernanda? Vamos lá comigo? Em 2 Samuel 9. Eu tinha deixado a Maria Fernanda lá em Lodebar. Qual capítulo? Capítulo 9. Vamos ler desde o 1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Mequim, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mephibossete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Javi, prostrou-se com o rosto em terra. Mephibossete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade, eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lo todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa. Mephibossete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que preocupes como um cão morto como eu? E aí, quando Deus me mostrou esse texto, eu falo de experiências minhas, vividas, tá bom? Quando ele me mostrou essa passagem, ele me mostrou a história desse homem, de Mephibossete, ali Deus falou comigo e ele me disse assim, se você quer, a Maria Fernanda, ela precisa saber quem eu sou. Mas, para isso, você vai precisar ir no lugar onde ela se encontra, que é um lugar feio, um lugar sem pastos, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, um lugar sem perspectiva, um lugar onde ela só está sendo, só está sendo suprida as suas necessidades, mas ela precisa saber quem sou eu na vida dela. E ela precisa sentar-se à minha mesa e desfrutar desse banquete todos os dias. E aí, eu disse, mas eu vou preparar um povo para ir a esse lugar. E Deus falou, não, são vocês que vão precisar tirar ela desse lugar. Esse lugar sem pastos, que o texto fala aqui. Esse texto mexe muito comigo, porque quando eu vejo a história de alguém da realeza, que era Mephibossete, sentir-se como um cachorro morto, um cão morto, você entende que não é só suprir uma necessidade, é dar dignidade. E essa é a nossa luta, é o nosso trabalho a respeito da Maria Fernanda. Todos os dias nós queremos dar dignidade, a dignidade que Deus deu já para ela, que já conquistou. Por isso que quando me perguntam o que vocês são da Maria Fernanda, nós somos mordomos dela mesmo, porque nós só cuidamos daquilo que é de Deus, e que Deus nos deu para cuidar. Talvez fique difícil você entender isso, mas para nós é muito claro. Quando me perguntam assim, e o futuro dela? Aí eu pergunto, e o nosso? Nós sabemos? Nós também não sabemos, nós somos conduzidos a ele, mas também nós não sabemos. Então, o que eu tenho aprendido nessa caminhada com a Maria é que nós somos mordomos, nós cuidamos dela. E para isso acontecer, para a gente tirar essas pessoas, pode ser a sua mãe, com estado Alzheimer, pode ser alguém enfermo na sua família, pode ser alguém sem condições financeiras, para tirar essas pessoas desse lugar, de Lodebar, primeiro, nós precisamos ir até lá e encarar de frente esse lugar. E é duro encarar, não é verdade? Quando a gente, e eu tenho buscado trabalhar isso na minha vida, olhar de frente para poder reagir. Quando a gente não vê, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente precisa encarar de frente. Deus aqui, o rei usou Ziba para ir até aquele lugar e resgatar Mifibocete. Dizer para ele o seu lugar não é aí. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é na mesa. o seu lugar é sentado, desfrutando da mesa do rei. Mas, para isso, nós precisamos acreditar. Vêm muitas dúvidas na cabeça da gente, porque os modelos que nós temos, não é verdade? Nós temos muitos modelos e a maioria deles são modelos negativos, não são bons. Eu trabalho até quando eu vou cruzar a rua com a Maria Fernanda, eu trabalho na minha vida, porque se eu estou buscando dar dignidade para ela, tenho que saber se ela quer, na idade dela agora, se ela se sente segura para atravessar sozinha, ou se ela precisa do meu braço. Então, eu ofereço o meu braço, dar dignidade é você oferecer, mas não é você forçar. Às vezes, nós forçamos, toma essa água. tudo bem, quando você é criança, você precisa desse recurso, mas agora, na idade que ela está, eu não posso mais tratar a Maria assim, isso foi uma luta para mim, porque os jovens que têm alguma descapacidade, os pais ainda tratam como crianças, e eu estou nesse processo de escolhas, de oferecer a Maria escolhas, ela precisa aprender a escolher, ela precisa dar os passos na vida dela, mas eu preciso acreditar que é possível, eu falo isso para as minhas amigas, nós precisamos crer primeiro por ela, mas depois, a hora que ela ter confiança, eu também preciso respeitar os desejos dela, eu sempre digo que a escola, a escola que nós estamos dando a Maria, eu tenho que crer que quando ela for maior, ela não vai desviar, então é o dia a dia nosso, o nosso cotidiano, tem que levar ela a uma maturidade, então eu preciso acreditar, e eu também preciso não aceitar, eu preciso trabalhar na minha mente as acusações, trabalhar as mentiras, que muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, ela é assim mesmo, o conformismo, o conformismo, para nós muitas vezes é mais fácil nos conformar, a mãe de uma criança especial, ela é mais fácil ela se conformar com a situação, e ela só provê do que ela dá liberdade, porque dá trabalho, é muito choro, é muito desafio, são muitos confrontos que nós temos no nosso dia-a-dia, e eu preciso trabalhar isso na minha mente, não aceitar as mentiras, por quê? Quais são as mentiras que o diabo muitas vezes coloca? Quando o meu marido trabalha com cura, agora não tanto, mas ele já trabalhou muito com cura e libertação, na época mais difícil para nós, da Maria Fernanda, e muita gente dizia assim, mas meu Deus, pastor, por que o senhor não ora para a Maria ser curada? A Maria não tem uma enfermidade, ela é obra maravilhosa, ela não tem nenhuma enfermidade física, ela é obra maravilhosa, Deus a criou assim, então eu preciso combater essas mentiras, essas inverdades na minha mente, eu preciso sim, avançar com ela, mas que ela vai ser curada do que? eu te pergunto, do que a minha filha precisa ser curada? Ela é obra maravilhosa, ela é criatura de Deus, ela é feita por Deus, ela não tem nenhum problema físico, ela tem uma situação de nascimento, ela nasceu com retardo, ela começou com retardo, ela era um retardo severo, e hoje é um retardo moderado para leve, mas é um retardo, ela é assim, e muitas vezes as pessoas também me confrontam e me perguntam assim, e se ela não fosse assim? E aí nós dizemos assim, ela não seria Maria Fernanda, porque a Maria Fernanda, que Deus fez, é essa, a filha que Deus me deu, é essa, então, nós precisamos trabalhar muito isso na nossa mente, sabe, e isso só vem através da palavra, da testificação da palavra, isso é muito importante, né, hoje a Maria Fernanda, ela está em outra fase, assim como nós, mães, né, são fases que nós passamos, e eu não crio mais ansiedade, eu não trabalho, eu não me torno, eu não sou mais tão ansiosa, hoje eu cheguei num lugar aonde eu vou experimentando as fases como as minhas amigas, que são mães também, né, muitas vezes eu pergunto coisas da adolescência para uma amiga, que é exatamente o que a Maria Fernanda está vivendo, talvez eu vou ter que trabalhar de um outro jeito, mas são as mesmas necessidades, mas nós precisamos tirar eles daquele lugar, né, e quando a gente vê a história de Mifibossete, a gente vê uma pessoa que tem uma alma, ferida, né, ele não só estava lá, ele se sentia, né, a alma dele, e às vezes eu encontro, a Maria tem muitos amigos, né, e eu vejo assim, eles tão inseguros, né, eles não sabem, eles sabem cruzar uma rua, mas o olhar do outro não permite, a limitação do outro não permite que eles façam, né, e nós precisamos trabalhar isso, a alma também, corpo, alma e espírito, aonde eu estou hoje com a Maria? Hoje nós trabalhamos essa, essa, essa vida integral com ela, nós trabalhamos o corpo, né, ela é esportista, né, nós trabalhamos a alma dela, ela é uma mulher de Deus, a Maria Fernanda, ela é adoradora, eu não tenho, eu tenho vídeos, posso mandar, ela desenvolveu uma relação com Deus muito íntima, a Maria Fernanda é uma menina que ela copia condutas, então se a conduta for ruim, ela vai copiar, se a conduta for boa, ela também vai copiar, ela é uma esponja, então nós trabalhamos nisso, nessa, nesse lugar com ela, né, nessa proteção de mostrar pra ela o que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é bom, né, ela vê uma amiga falando um palavrão, ela fala um palavrão, mas eu, eu preciso entrar ali e falar, essa palavra não se usa, ah, não se usa, não, essa palavra não se usa, e lidar também, agora eu tô numa fase que eu lido com os conflitos da Maria Fernanda, como uma adolescente, a rejeição, né, eles, eles são sobreviventes, eu lido com a rejeição da Maria, hoje, antes ela não entendia, hoje ela sabe que ia ser rejeitada, e como é que ela demonstra isso, como ela, ela mostra isso pra mim, ela, ela, ela briga com a gente, comigo e com o pai, ela fica nervosa com a gente, quando ela é rejeitada por alguma situação, por alguma coisa, e então, eu preciso, como mãe, como você, sentar na cama, ter uma conversa, explicar, perguntar o que aconteceu, muitas vezes, nós que somos mães de adolescente, eles não querem falar pra nós, não é verdade? Não, não aconteceu nada, não, não é nada, não, eu percebi, aí eu entro, eu percebi, eu tô notando que o seu olhar tá um pouco mais triste, daí ela já, você tá chorando, e você não é uma menina que chora muito, eu, eu levo ela até essa, é, a se enxergar, né, e aí ela, aí eu falo assim, e também eu percebi que você brigou hoje com a, com a sua amiga Edina, é isso? daí ela fala, é, você se sentiu mal? Me senti, dói, não dói? Dói, aonde que dói? Dói aqui. Eu falo assim, mas nós vamos orar, você quer orar comigo? Quero, vamos orar, primeira coisa, pedir a Deus que tire isso que você tá sentindo, aí a segunda coisa, nós vamos perdoar a Edina, porque acho que ela não quis te ofender, porque, é porque era algo que ela desconhecia sobre você, e aí nós oramos, e aquilo passa, e eu faço uma oração bem, Senhor, abençoa a minha vida, tira, eu começo, e ela termina, tira o que, essa dor, tira o que mais, Maria, o que mais que tá esse choro, o que mais, Maria, essa raiva, vamos tirando, vamos tirando, alguém me ensinou? É o próprio Espírito Santo, sabe? porque eu fui aprendendo na caminhada, com os bons, com os maus, não os maus exemplos, com aquelas coisas que eu não gostava quando eu via nos outros, mas também com os bons exemplos, né? Com os bons exemplos, eu tenho muitos bons exemplos, então, a Maria, é essa, é essa junção de tudo isso, não só trabalhar o corpo, né? Porque às vezes a gente tá muito preocupado em trabalhar a parte física, o desenvolvimento, o desempenho, mas o mais importante é trabalhar a alma dela, e o espírito dela, ela sabe exatamente quem ela é, ela sabe exatamente o que ela quer, e ela sabe exatamente o futuro dela, né? Um dia, nós começamos a falar sobre o céu com a Maria Fernanda, não faz muito tempo, e a perspectiva de viver nesse novo céu, né? E aí nós começamos a falar pra ela, assim, que lá não ia ter aparelho, não ia precisar mais usar óculos, e nós fomos contando, e ela disse assim, ah, não, não, não posso, eu, como que eu vou escutar? Eu preciso ver, eu disse, lá vai ter também aparelho, vai ter melhores óculos, eu comecei, né? Porque ela não, não se vê, é parte dela, né? Então, assim, às vezes a gente fala, um dia, eu vi a Maria Fernanda adorando, e ela não fala muito bem, e ela começou a cantar, e ela cantava tudo errado, e o meu líder, o meu bispo, tava aqui, daí eu olhei, né, ela cantando, porque ela coloca vídeos, e canta, e canta, aí eu falei assim, ah, tadinha dela, né? Ela não consegue falar direito, daí ele falou assim, tadinha de você. Ela, ela tá adorando, você tá me entendendo? Ela não tá vendo com os seus olhos, ela tá desfrutando da presença. Então, muitas vezes, quando eu quero subestimar, eu falo, pobrezinha de mim, tá? A Maria Fernanda, essa semana, eu vou terminar, essa semana, ela, a professora disse assim, a Maria Fernanda, ela não lê ainda, e ela já tentou muitas vezes, né, desde que nasceu, ela tá na alfabetização, ela faz muitas outras coisas. E aí, essa semana, a professora disse assim, eu já, eu pensei em mudar o material da Maria Fernanda, ela trabalha com o método homeschooling. Mas, a Maria Fernanda é uma pessoa que não se intimida, ela me disse. Ela não se intimida com as letras, ela não tem medo de desafios. E eu comecei a ver na Maria Fernanda um caráter, uma fortaleza tão grande que me tocou a tal ponto que me levou, ela é cristã, que me levou a orar e pedir pra Deus uma nova estratégia. Então, nós não vamos mudar o material da Maria Fernanda. Eu vou, vou levar um pouco mais de tempo, mas, eu vou trabalhar de uma outra maneira. E aí, ela me disse assim, ela já tentou ser alfabetizada muitas vezes, né, eu disse sim, ela disse, porque a hora que chega nesse ponto é aonde todos desistem. E ela disse assim, e Deus me mostrou que é pra eu seguir. mas através de um outro caminho. Aí eu disse, mas por que mais? Ela falou assim, porque ela não desistiu. Porque ela tem um desejo de aprender a ler e escrever. E aquilo chocou demais a professora. A professora só está seguindo com ela porque a Maria Fernanda não desistiu. não é lindo? Quantas vezes nós desistimos? A Maria, ela é obstinada naquilo que ela quer. Então, ela, pra mim, ela é assim, a minha heroína, né, porque eu é quem aprendo muito com ela. Tem muitas coisas que eu avanço porque eu vejo ela é destemida. mas a escola da vida, né, nós temos várias escolas, na verdade, mas a escola da vida, a escola, a escola, essa escola que Deus nos deu, né, pra caminhar, pra trilhar, ela tem nos ensinado muito a não desistir. Nós não podemos desistir. E nós não podemos esquecer eles em Lodebar. e nós não podemos ter medo de ir até Lodebar e ver a situação de frente e trazer, dizer, o seu lugar é aqui. Esse é o seu lugar. Amém? Amém. Deus possa nos abençoar e nos dar essa visão. Foi muito obrigada. Obrigada. Não podemos subestimar o poder de Deus. Amém. Não podemos. Então, às vezes, a gente tem palavras muito destrutivas a respeito das situações. Mas nós precisamos ir pra palavra. É a palavra que tem me ensinado todos os dias. Eu leio muitos evangelhos e eu vejo como Jesus tratava essas pessoas. a primeira coisa é ele estabelecer uma relação. Sem estabelecer uma relação é impossível você tocar. E eu queria hoje, eu quero mostrar, talvez algumas não conheçam a Maria. A Sula conhece até demais, né, Sula? Verdade. Eu quero dar umas fotos, eu quero falar um pouquinho rapidinho dessas fotos. Gente, eu falo tanto que eu nunca deixo a hora pra vocês falarem. Pera aí, eu vou. Eu vou. Pera aí que eu já vou compartilhar. Eu quero que você veja a Maria Fernanda em várias fases da vida dela. Nesse evangelho integral. apareceu? A Maria agora ela tá numa nova fase, né? Que eu vou ter que enfrentar. Talvez vocês vão poder me ajudar, né, no futuro. É a fase de conhecer um parceiro, né? de se relacionar. Ela tem esse desejo de casar, ela tem um sonho de ter uma pareja, como se diz aqui. E ela tá nesse processo aí. Eles têm um... Por enquanto, eles são bem amigos. Eles têm um bonito... uma bonita relação entre eles, né? Ela e o Kevin aí. Vamos lá. a Maria em família com o pai dela que é meu Deus. Esse pai é tudo pra essa menina. A Maria na missão, a Maria nunca foi impedimento pra gente fazer a missão. Saiba disso. Ela é parte. Ela toca vidas. A Maria, ela não tem uma conquista que ela não peça pro pai dela pra ir na igreja agradecer. Ela é cinturão azul já, né? Mas todas as cintas dela, a hora que termina, ela corre pra igreja porque ainda dá tempo do culto dela receber uma oração final agradecendo por aquele momento. Que lindo. Ela é muito agradecida. A Maria no convívio da igreja com os jovens da nossa igreja. Ela participa de encontro. Ela dorme lá. Eles têm um relacionamento com ela de irmãos. Eles não têm nenhuma dificuldade de interagir com ela. O dia que a Maria Fernanda recebeu essa medalha, ela tem várias medalhas de taekwondo. Ela dormiu quatro dias com ela. porque ela sabe o valor da conquista. Ela não tirou, nós viajamos, ela não tirou. A Maria na missão no Peru, com as crianças do Peru. Um lugar tão difícil, mas a Maria ali, sempre envolvida na missão. A Maria Fernanda fez muitos anos teatro. Então, ela é bem exibida, né? Essa aí é uma foto dela no Peru, cantando. A Maria Fernanda no dia a dia em casa. Naquilo que ela tem condições de fazer. Ela tem mais, né? Só que ela faz menos em casa, tá bom? Ela tem muito mais condições. A Maria Fernanda conquistando, né? Como esportista. A Maria nada muito bem, muito bem. Pode ir lá. A Maria Fernanda no ministério. Ela sabe o lugar dela. Ah, essa foi uma conquista. Quando a Maria Fernanda fez 17 anos, eu como mãe, todas as mães pensamos, né? E a Maria falou assim, viu os primos se formando? E ela dizia, e eu? Então, nós, os pais da escola, como é importante isso, viu? você ter um grupo. Os pais da escola disseram, vamos fazer a formatura deles, sim. Que graça. Foi uma conquista linda. Olha, então, assim, quando ela perguntou, você já se formou, Maria? Sim, já. Ela conquistando esse sonho dela e de todos os pais, né? Que veram os filhos formados, né? Recebendo assim. A Maria com os amigos dela. Eles têm vida, eles, vida social, a vida social dela, eles saem, eles vão para o cinema, eles se reúnem, eles falam por WhatsApp. Tem vida normal. Aí, ó. Festa de aniversário e dançam. A Maria, nos típicos, né? A Maria dança típico. É, aqui no Panamá, a Maria, é uma apresentação do Teleton. A Maria apresenta todos os anos no Teleton do país. Ai, que legal. Cadê? Que coisa linda. Aí, mais essa. E as mais fortes para mim são essas duas que vêm agora, ó. Quando eu vejo a Maria, aí, sabe quem que eu vejo? Eu vejo Golias. Ela vê Golias, sabe? Quando ela vai lutar, às vezes, ela se atrapalha tanto que o professor tem que tirar o casco dela, tem que tirar aqui dela, porque ela não consegue lutar com tudo isso. Ela tem que ir tirando essas armaduras e essa foto para mim fala muito. Ela é uma vencedora e uma adoradora. Ela nasceu a próxima e ela é uma adoradora. Amém? Amém. Falei muito, hein? Eu acho que elas iam ficar aqui mais um tempinho, viu? Se não tivesse... Se a gente pudesse ficar mais tempo. Mas, olha, Shirley, como eu aprendi? Eu fiz alguns anos de pedagogia, alguns anos de pós e hoje eu aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido numa faculdade. E que nenhum professor que viveu o que você vive, você, quem está aqui, a Ilda, a Rose, vivem, ensina muito mais para a gente do que muitas e muitos cursos que a gente possa fazer. Eu esqueci, só a última coisa que eu queria falar é que quando me perguntam, quando eu chego num lugar, eu falo assim, olha, essa escola é muito boa, essa é a melhor escola, eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe a melhor escola, existe a melhor escola para o seu filho e eu costumo dizer que não é nem a escola, não é a escola, é aquele que Deus coloca para trabalhar com o seu filho. Se não tiver esse olhar do professor de taekwondo dela, esse olhar da professora dela agora e outros olhares que ela já teve, não serve. Porque se eu não acredito, eu limito. E uma coisa linda que você falou, Shirley, é esse olhar, é o olhar da mãe de confiança naquilo que ela está sentindo, nesse instinto que a gente tem como lioas que atacam aqueles que estão querendo atacar seu filho. Então, assim, é impressionante. meus filhos não têm nenhuma necessidade especial visível, mas todos os nossos filhos têm necessidades. E ele, o Gabriel, na infância, ele teve dificuldade de aprendizagem. E uma professora foi capaz de escrever numa prova dele, assim, isso na segunda série, antiga segunda série, que hoje é primeiro ano, primeiro ano. Ele escreveu assim, é um absurdo uma criança nessa idade responder isso. E eu era professora da escola também, eu voltei com aquela prova e falei assim, absurdo é o que você, como professora, fez com o meu filho. Graças a Deus que ele não sabe o que significa absurdo. essa palavra ainda, né? É, essa palavra, graças a Deus que ele não sabe. Então, assim, os absurdos continuam acontecendo na vida de vocês o tempo todo. Ilda, quer falar, querida? Pode falar. A gente que precisa se posicionar, né? Exatamente. Fala, Ilda. Eu gostei muito da história da filha da Shirley e me menciono muito porque a Shirley eu tenho dois filhos, são gêmeos, um, os dois são autistas, mas um é very, é muito, como se fala? Leve. Muito leve, ah. Às vezes eu sinto assim, sinto pena do meu Andrew, Anthony nem está ali para fazer amizade e coisa, não é? Mas o meu Andrew, ele tenta muito, mas as pessoas não vai nem. Então, isso me deixa muito triste. Ele fica falando para mim assim, mami, porque não tenho muitos amigos, eu pedo para brincar comigo isso, ninguém quer brincar comigo. Então, isso me deixa assim, muito má, porque ele tenta fazer amizade, mas as crianças não estão lá nem para ele. Então, eu fico falando para ele, ah, mas você tem um Carlos, que é o priminho dele, que ele gosta. Ou você tem três amiguinhos, tem o Jacob, eu fico falar nele, ele fala assim, mas não é suficiente. Então, isso me deixa assim, porque ele tenta, mas ninguém fica interessado em brincar com ele. mas, Milda, você já parou para pensar que tem outras crianças pensando mesmo, né? E eu já tive, eu já chorei muito igual a você com essa situação, mas, porque a gente, os amigos, né, de uma escola secular, os amigos, vamos supor, do taekwondo, né? A Maria não tem, ela está ali sete anos no taekwondo, ela não tem uma, eles são amigos dela, porque eles trabalham isso, mas, eles não vão assim, chamar para ir na casa, não vão. Mas, por outro lado, os amigos que têm as mesmas necessidades que ela, esse grupo de mães é muito importante, nós temos um grupo de mães, que a gente vai para o cinema junto sim, a gente vai para a praia sim, eles conversam entre eles sim, então assim, você vai precisar nessa caminhada descobrir aonde estão essas outras crianças, né? Às vezes a gente está olhando para um lado e isso já aconteceu muito comigo, mas o que eu espero do taekwondo, né? A última vez quando as crianças perguntaram a idade da Maria, é quase um... Quantos anos tem a Maria? Eu falo 20, meu Deus do céu, porque elas têm 12, né? Daí, aí quando eles descobriram o todo dela, tal, um dia na formação dela, numa troca de cinturão, eles disseram assim, tia, não importa o que a Maria tenha, nem a idade dela, o que importa é que nós sempre vamos apoiá-la. Então eles entenderam que eles não são melhores amigos dela, entendeu? Mas eles entenderam que eles precisam ser suporte para ela. E os amigos dela, hoje, 90%, 90%, não, 100% são daos, autistas e retardo, né? eles tendem dar autismo e retardo e são os melhores amigos dela, sim. Ela conversa, ela deve estar conversando agora, você viu que um, eles tinham entrado. Eu ia falar com você que ela levantou a mão aqui para falar, a Sueli levantou a mão e depois ela também levantou, viu? Então, você vai falar, Maria? Fala, Sueli. Então, eu quero dizer que eu conheço a Cia há muitos anos, né? E escutar isso que ela falou hoje foi, assim, algo novo, né? Porque a gente acompanha a luta, a gente sabe, né? Mas é só quem vivencia sabe o quão difícil é e o quanto ela precisa trabalhar esse lado. Mas, né? Que nessa outra moça aí falou, a Ilda, né? Que o filho dela, as crianças não chamam. Mas isso não é só porque são crianças especiais, né? No tom especial, assim. Porque eu, quando eu tive, o meu também é Gabriel, hoje ele tem 15 anos, né? Eu também senti, muitas vezes eu sentia isso, porque ele era retraído. Então, eu via que as crianças também não chamavam ele para brincar. Então, é independente, porque muitas vezes a criança lá não percebe isso, que a pessoa é diferente, ou não, né? Então, é isso que a Cê falou. Procurar aqueles que têm, qual é a palavra? Empatia. Empatia. Empatia com o seu filho, né? Tem mais, é contar, assim, é mais fácil de você chegar, é, você chegar e brincar, né? E conversar. E eu fui vendo isso. E o meu filho, hoje, ele não... Isso era uma coisa minha. E hoje eu percebo, assim, que o Gabriel, ele é um menino, assim, que ele chega, ele conversa, ele tem um pouco de reserva, mas depois ele se envolve. Ele tem 15, mas ele é que nem, eu falo assim, nossa, eu me vejo, né? Na idade dele. Meia retraída, mas sempre ali, trazendo as pessoas para perto, pessoas que, vamos colocar assim, as pessoas rejeitam, né? Ele traz, ele traz para perto, ele envolve, né? Então, isso é muito interessante. E uma coisa da C, uma vez a gente foi no mercado, isso me marcou muito, né? A gente estava no mercado, estava eu, ela e a Maria Fernanda, né? Aí, de repente, a Maria Fernanda sumiu. Eu falei, C, cadê a Maria Fernanda? Ah, fica sossegada, eu estou com o aparelhinho aqui, eu falo, a Maria Fernanda, ela vem, porque ela escuta. Eu achei aquilo, eu mãe, de um menino, de um recurso, né? A gente fala assim, não é especial, fica, meu Deus do céu, cadê a criança? Fica desesperada. E assim, nem aí, continua andando, vamos lá, daqui a pouco a Maria Fernanda aparece. Aquilo, eu falei assim, gente do céu, né? Era muito tranquilo, muita confiança, aquilo que ela ensinou para a Maria Fernanda também. Mas na hora que ela falou, Maria Fernanda, daqui a pouco a Maria Fernanda apareceu, eu falei, olha, uma coisa que me marcou muito. Sabe, Ana, Hilda, a gente não pode, só uma coisa que eu trabalho ainda hoje, a gente não pode levar as nossas feridas para a educação dos nossos filhos, né? Os nossos traumas, as nossas rejeições de escola, né? E que a gente passou também, então assim, nós também passamos, entendeu? Já riram muito do meu cabelo, ser pobre, de isso, daquilo, de não ter levado lanche, quantas coisas nós passamos, estamos aqui. Então assim, eu também não posso privar ela de passar, entendeu? Porque esse mundo é mal. sim. Mas eu posso intervir numa conversa, num diálogo, né? Não é só dizer assim, ah, Maria, deixa isso aí, não quer você, tá bom. Não, não, filha. É muito difícil passar por isso. Mas olha, dá uma olhada naquela outra, naquele igual a Hilda falou, naquele outro amigo. e aquele outro, formar esse, essa rede. E acho que a Hilda fez bem, viu, Hilda? Eu acho que a gente mostrar que nem todas as crianças vão ser nossas amigas. E a gente pensa nisso, como a Sueli falou também, que todos nós já tivemos as nossas rejeições também. Se a gente não ensina o filho a se defender também, eu achei lindo quando você falou também que dar dignidade é mais do que suprir necessidade. Às vezes a gente, como mãe, a gente quer fazer tudo, quer fazer tudo por eles. E aí eles mesmos não conseguem crescer por eles. Não consegue se desenvolver. Olha, eu não sei se a Maria Fernanda ainda quer falar, mas ela estava com a mãozinha levantada. Você está aí, Maria? Não? Vai falar, Maria? Não, não estou falando nada. Ela está aí, vai falar, Maria? Abre o vídeo. E o som também. Essa semana tem um pastor amigo nosso aqui, ele diz assim, nossa, vocês tratam a Maria assim, normal, né? Então, olha... Vai falar, filha? Não. A hora que você quiser falar, é que eu convidei ela para participar. porque eu ia falar sobre ela. E ela foi a primeira a chegar hoje, tá, gente? Ela foi mais pontual do que todas nós. Alguém mais quer falar? A Rita tirou... Ia falar, querida? Não, eu estou, assim, impressionada. Estou... Tantas coisas que você falou, Sheila, que servem não só para quem tem filho especial. Isso é no dia a dia nosso mesmo. Eu vendo isso, essa questão que você falou, de dar dignidade, deixar eles fazerem. Eu errei muito no meu primeiro filho, nessa questão de proteger, de correr, de fazer tudo por ele. Então, eu errei muito. Tentei corrigir nos outros dois, naquela ânsia de proteger, né? De você... Não sei, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, 18 anos. Então, eu queria protegê-lo tanto que eu acabei... Eu fazia tudo por ele. Eu protegia demais. E eu errei muito. Nos outros, eu já comecei, porque me doía. veio... Ai, ele vai cair. Eu já corria antes e pegava. Eu não deixava ele ter experiência do cair. Sabe? Eu dava banho nele o dia inteiro, arrumava, até que um dia o pediatra falou, hoje você vai chegar em casa e vai colocar essa criança para engatilhar no chão. Eu falei, ah, mas não vou. Ele falou, vai, ele precisa comer terra, ele está adoecendo de tanto, você protege ele e tal. Eu lembro que eu limpei o chão, esterilizei o chão da casa toda e aquilo, parecia que eu estava fazendo a coisa mais errada do mundo, que era deixar ele engatinhar no chão. Então, assim, eu errei muito no primeiro, com relação a isso. Mas... Errou que levante a primeira mão. É, naquela ânsia de você acertar, de você fazer o melhor, eu errei muito. Então, você falando isso, como hoje eu vejo que é importante isso. Sabe? Você ensinar e você confiar ali que eles vão... E eu pude ver isso nos outros, o mais novo, então, sempre foi o mais independente. E isso é muito importante, tanto para quem tem filhos especiais, mas também os que têm normal, como a Ana falou, todos têm alguma necessidade. Não, tem coisas que é comum, né? A todos, né? Todas nós mães passamos. E tem coisas que necessitam uma atenção diferenciada, mas... tudo igual, né? Mãe é mãe. E as fases também. Importante a gente lembrar disso, que cada fase exige de nós um olhar diferente. Um olhar diferente. Porque a criança vai se tornando adolescente, mas o adulto continua adulto. Então, muitas vezes, o nosso olhar é fixado na criança, só na criança. A criança já não existe mais e a gente ainda está ali segurando e tratando como criança. E isso é importante. Eu tive essa dificuldade agora dessa transição. Aham. Porque nessa transição vem outro pacote. Sim. Né? Que é o pacote do... ter um pouco mais de liberdade, um pacote de começar a se envolver mais, né? Tem outras coisas que, para mim, são desconhecidas ainda. Mas eu preciso aprender também. Né? A passar por isso. Quando a professora, ela mudou o horário da Maria, um exemplo, das sete ao meio-dia e colocou até as três da tarde, porque agora ela já era uma adolescente que ela ia trabalhar outras coisas, meu Deus do céu. Entendeu? Um nervoso, um medo, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Passou. Aham. A Maria está numa fase que também vai superar, que é essa outra fase de relacionamento, né? Eu vou ter que aprender como todas as mães aí. Eu vi no Facebook esses dias, eu achei tão lindo. Um casal, eles têm síndrome de Down, e eles estão casados há 25 anos. Eles comemorando bodas de prata. Aí colocou, eu falei, gente, que coisa linda e que confiança que essa família teve. porque há 25 anos atrás, quando eles se casaram, não se tinha tanto recurso, não se entendia tanta coisa, não tinha muito isso. E confiou de deixar os dois se casarem, tanto o pai dele, os pais dele quanto o dela. E hoje, que coisa linda os dois, são 25 anos de casar. Então, às vezes, a limitação, quem coloca, somos nós, né? Através dos nossos traumas, né? A gente arrasta isso, né? Eu, no começo, eu falava com a outra criança, que quando eu vi, assim, a Maria sendo rejeitada, eu tratava ali, menina, de igual para igual com a criança. O meu marido falou, xixi, você não pode fazer isso. Eu vejo de novo. É mãe mesmo. Isso é mãe. Eu vejo de novo. Eu mesma venho aqui falar com você, e o Luciano falou, xixi, você não pode fazer isso. Então, eu vi que eu precisava trabalhar essa área em mim. Eu não podia lidar de igual para igual, não, né? Mas quem? Que mãe que nunca, né? Olha, o papo está muito bom, gente, mas temos que fechar. Eu queria só pedir, assim, primeiro, agradecer demais a Deus pela sua vida, Shirley, pela instrumentalidade de Deus sobre você e como Deus tem usado você para nos abençoar. Viu? Então, a sua palavra hoje e sempre, né, tem sido para nós uma bênção. Assim como a palavra da Rosângela na semana passada e a da Celeste vai ser hoje à noite. Então, quem puder, quem conseguir acessar, acesse, porque a gente está falando, né, de vários aspectos da maternidade. E hoje é um aspecto que toca também a todos nós, que é essa questão do filho adulto. Como a gente falou, não é mais aquela criança que ganhou corpo. ele não ganhou só corpo, ele ganhou tudo. E essa independência, essa autonomia da gente, olha, a gente cortar esses cordões umbilicais, parece aquela coisa que você corta e nasce de novo. Rabo de largatixa. Que você corta e o bicho gruda de novo na gente, de novo, você tem que fazer vários cortes durante a sua vida toda. e com certeza hoje à noite também vai ser bom. Semana que vem tem Meire Rangel falando de maternidade intencional. Olha, preparem-se. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Vamos tirar nossa foto? Vamos ver quem está aí escondidinha. Eu sei que Rose, Rosângela, Meire e tem um iPhone aqui que eu não sei. Será? Não, eu ia falar que era a Magna, mas Magna já apareceu. Ah, é a Rose. É a Rose mesmo. Ah, olha aí, olha, pergunta se a Maria Fernanda não quer participar da foto. Ela entrou de novo. Maria, aparece aí, Maria, para você sair na foto. E a Rebeca também está aqui. Eu acho que a Rebeca está no trabalho. A foto sua. A Rebeca conseguiu. Ela não quer. Então, não tem problema. Vamos tirar nossa foto. Acho que foi. Valeu, Rebeca. Olha, muito bom estar com vocês de novo, amigas. Um beijo grande em todas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.